Música Fala pessoal da Padreia 2000, sou o Gustavo Ono, sou o Chef Chocolatier e hoje estou aqui para apresentar para vocês uma receita bem legal que é um bombom de tangerina com air grape. Vamos ao passo a passo da nossa receita. Para começar o nosso bombom, primeiro eu derreti a minha manteiga Color Beats, manteiga de cacau colorida. A 45 graus, juntei três cores diferentes, o branco, o vermelho e o amarelo para conseguir esse tom de laranja e com ela a 30 graus eu já posso aplicar. Com uma luva eu vou só molhar um pouco o dedo na manteiga e vou aplicando aqui na minha forma. Agora eu vou deixar secar por aproximadamente uns 10 minutos. Bom, agora que a nossa manteiga de cacau já secou, ela fica um pouquinho mais fosca, eu vou pulverizar o Color Beats preto. Eu vou finalizar aqui a minha pintura e vou esperar secar também mais 10 minutos para a nossa pintura ficar seca e a gente poder informar com o nosso molde. Bom, agora que o nosso molde já secou, eu vou só pegar o chocolate já temperado e aplicar na forminha. É bom sempre colocar um plástico filme na parte de baixo, porque aí você acaba não fazendo tanta sujeira e também encher com um saquinho de confeitar as nossas cavidades que a gente faz um trabalho mais limpo. Bom, agora que eu preenchi as cavidades, eu vou bater a minha forma para tirar a bolha de ar. Bom, agora eu tenho que virar a minha forma e bater para tirar o excesso. Bom, agora que eu bati o excesso, nós temos que bater até a nossa casca ficar bem fina e aí sim a gente pode limpar, mas sempre de cabeça para baixo. Agora que eu fiz já a minha casquinha, eu vou deixar ela descansando virada para baixo até a casquinha perder o brilho e ganhar uma leve cristalização. Para começar o nosso recheio, eu tenho aqui 60 ml de suco de tangerina com 5 gramas de raspas de tangerina. É muito importante nós usarmos a raspa da nossa fruta cítrica, pois é ela que vai dar o sabor. O suco tem somente a acidez. 20 gramas de manteiga sem sal e vou adicionar também o meu air grey, que são 4 gramas. Eu compro ele, é chá preto. Eu só rasgo o pacotinho do chá preto e acrescento aqui na panela. Bom, agora que já ferveu a mistura, eu vou desligar o fogo, tampar e fazer uma infusão por 10 minutos. Bom, agora que já infusionou a minha mistura de chá com suco de tangerina, eu vou começar a fazer a nossa ganache colocando o chocolate branco numa vasilha. E aí eu vou verter sobre ele a mistura de chá com uma peneira, pois senão pode passar as folhinhas e na hora de mastigar não é muito agradável. Espreme bem a mistura para sair todo o líquido. Bom, agora que eu verti a mistura quente sobre o meu chocolate, eu vou dar um tempinho, uns 2, 3 minutinhos e aí eu já começo a misturar. Assim que ela já estiver misturada, eu vou passar no mixer para deixar ela bem emocionada e lisa. Bom, agora que a minha ganache está lisa, eu vou esperar ela chegar a 29 graus para eu aplicar no meu bombom. Eu não posso aplicar ela quente, senão eu derreto e estrago o meu trabalho que eu fiz na forma. Agora que o meu recheio já esfriou, coloquei ele num saco de confeitar. O meu molde também já soltou da forminha o meu chocolate, ó. Reparem que tem bastante brilho no bombom. É bom sempre começar pela casquinha, porque aí o nosso recheio ainda está cremoso, senão ele vai cristalizar e vai ser um pouquinho mais difícil da gente rechear. A gente sempre recheia 3 quartos da forma, porque a gente precisa ter um espaço também para fazer a nossa selagem. Bom, vou terminar de preencher as forminhas e vou levar ele para gelar pelo menos uns 10 minutinhos só para criar uma película para a gente conseguir selar ele sem o recheio escapar. O ideal mesmo é a gente deixar de um dia para o outro, que ele já cria uma película em temperatura ambiente mesmo, com ar-condicionado sob a refrigeração. E aí a gente já pode finalizar o nosso bombom. Bom, agora que o nosso molde já cristalizou um pouquinho a superfície do recheio, a gente já pode selar. Eu estou usando aqui mais chocolate temperado, que eu coloquei num saquinho de confeitar. E eu vou só preenchendo as cavidades. Agora que eu preenchi, eu vou dar uma batidinha só para o chocolate assentar. E aí com uma espátula, eu só vou tirar o excesso para ficar o acabamento bem certinho. Nesse estágio, ele já está bom, já pode ir para a geladeira que a gente pode desenformar. Mas eu gosto de passar uma camada extra de chocolate e grudar com acetato. E aí eu vou segurar com os quatro dedos na parte de baixo da forma, o polegar em cima, e eu vou pressionar aqui com a espátula para fazer o acabamento. Bom, agora eu vou levar ele para gelar até esse chocolate aqui cristalizar e já pode desenformar. Bom, agora que o nosso molde já cristalizou, eu dou só uma envergadinha com ele e dou uma batidinha de leve. Aí agora a gente vira e bate para descolar o nosso bombom. Vou colar um aqui. Bom pessoal, essa foi a minha receita de bombom de tangerina com air grey. Ela tem um sabor bem diferente, um produto bem diferente para você apresentar para os seus clientes. Espero que vocês tenham gostado. até uma próxima. Se inscrevam aqui no canal da Padaria 2000 e até uma próxima.